Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui no meu cantinho preferido da casa, onde tem livros, para dar um recadinho para vocês. Eu reparei que muita gente que segue o YouTube e que eu estava morrendo de saudades e muita gente deixando muitos comentários carinhosos, que eu agradeço, estão felizes de me rever aqui, espero realmente continuar, a intenção é essa, mas percebi que muitos não têm o costume de acompanhar em outras redes sociais, como Instagram ou Facebook, enfim, então o recadinho é para você saber que se quiser me acompanhar, quase que diariamente eu coloco fotos aqui de casa, do nosso dia a dia, ou alguns vídeos lá no Instagram de algo que eu lembro, ou uma receita que eu acabei de fazer, ou como ontem eu coloquei para o dia do museu, né, que foi ontem, se vocês quiserem me seguir por lá, basta me procurar Daphne Pierin na Itália, tá? Do jeito que está escrito aí no canal do YouTube, está lá também, no Instagram. E no Facebook a página é Mix pelo Mundo, Daphne Pierin, tá? Então não é difícil de estar encontrando, seguindo, porque os vídeos do Instagram, se eu quero passar aqui para o canal do YouTube, eles ficam estreitos, não ficam com uma edição muito legal, mas como ontem, eu achei interessante estar compartilhando também com o pessoal que está por aqui, afinal eu estou voltando, né? Então não queria que ficasse fora da curiosidade do Museu Arqueológico, se você ainda não viu, não sabe do que eu estou falando, é o vídeo anterior a esse de agora. Era só isso, um beijo grande e até o próximo vídeo!